Anda logo, Nicolas! Cara é chato, mano. É isso aí. Não aguento mais usar essa máscara. Tá lá em frentezinho, assim. Você tem que procurar. No vídeo de hoje, nós vamos abrir os ovos de Páscoa dos super-heróis de 2022. Eu comprei vários ovos, como vocês podem ver. Cadê os ovos, Nick? Eu escondi todos pela casa. Para de fazer graça, Nicolas. O vídeo já abrindo os ovos dos super-heróis. Não caça ovos de Páscoa, não, meu filho. Mas se você quiser achar, vai ter que descobrir onde eles estão. E eu não sei por que eu tô falando assim. Isso só pode ser piada. Onde estão os ovos, então? O primeiro ovo é o ovo do Transformers. Conhece o Transformers, Anel? Conheço. E aonde que tem carro aqui nessa casa? Essa é a sua dica. Vai lá achar. Ovo do Transformers, aonde tem carro? Garagem? Bom, tô na garagem. Agora é procurar o ovo, né? Do jeito que o Nicolas deve ter colocado dentro de um carro, se pá. I don't know. Tá debaixo do Fusca. Daqui eu tô conseguindo ver, né, o vacilão. Não é ovo aquilo ali. Primeiro ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa dos Transformers. Esse ovo, como vocês podem ver, é um ovo, mas que já começa sendo um carro, né? Não é uma parada meio que oval e dentro tem o brinquedo. É o brinquedo por fora e talvez o ovo por dentro. Temos aqui um carro. É a inversão do mundo. O brinquedo por fora e o ovo por dentro. Caraca, mano. Real. O ovinho aqui. E vem uns adesivos pra gente poder personalizar aqui o nosso brinquedo, que no caso é o carrinho. Vamos então, família, colar aqui, ó. Todos os adesivos igual tá mandando aqui. Olha só como é que ficou o carrinho de adesivo colado, família. Olha que top. Eu acho que dentro do ovo mesmo não vai ter mais nada dentro, porque o brinquedo já tá por fora. Não tem coisa em cima. Dentro, será? Tem, certeza. Oi? Não tem, mano. Ó, dois. O brinquedo vem por fora. Achei bem legal esse brinquedo do Transformers, só que assim, eu lembro que eu tinha comprado muito mais ovos. Onde tá os outros, Nicolas? O próximo está no quarto em que a sua namorada e as amigas dela aqui da Ela dormem. O quarto das meninas. O quarto das meninas. Não, não. 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 Ovo da Mulher Maravilha. Vamos abrir aqui então esse ovo da Mulher Maravilha, que eu tô ansioso pra ver a surpresa dele. Ó, esse é o chão tradicional. O brinquedo vem dentro do ovo. Cadê, 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 cadê? Esse abriu até mais fácil. Vem de brinde uma pulseira da Mulher Maravilha. Não ouvido você usar até o final do vídeo. Bom, no meu caso, eu não sei se cabe, porque meu punho é mais groco. Colby. 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 Gostei. Colby não é com você. Tô aqui com a pulseira da Mulher Maravilha. Agora, vamos ao próximo, Nicolas. Renaldinho. Cadê você? Na sua frente. Ah, vou lá, Renaldinho. Anda logo, Nicolas. Sabe o quarto das meninas? Hã? O que que tem na frente dela? O dos meninos. É isso aí. Não aguento mais usar essa máscara. Tá lá, em frentezinha, assim. Você tem que procurar. Quarto dos meninos. Ah, na prateleira aqui não tem nada. Ah, papai. Pelo que eu tô vendo, ovo dos jovens titãs. Assim como do Transformers, não é bem um ovo. Dá pra ver que tem o formato de um copo. O ovo deve estar dentro do copo. Não, acho que tá fora. Lá na geladeira, lá embaixo. Vamos, então, abrir pra ver o que que vai ter dentro aqui do ovo dos jovens titãs. Olha só, meus amigos. O melhor é que aquele baldão seu. Caramba, que baldão. Aquele botijão de garrafa que você carrega pra mim. Você tá falando mal da minha garrafa de água, Nicolas? Tô. É inveja, tá? O ovo tá dentro do copo. Assim como os outros ovos que os brinquedos vêm por fora, não tem nada dentro do ovinho. Mas se liga só nesse copo de tomar café, Nick. Olha só, mano. Tem um negocinho aqui pra você botar a boca. O copozão aqui, ó. Malado pra caramba. Muito top. Onde tá o próximo ovo? O próximo ovo tá lá onde você guarda suas fantasias lá. Lembra onde é? Seria tão mais fácil ele me entregasse todos os ovos que eu comprei. Onde eu guardo as fantasias é aqui no Almoxarifado, galera. Tem algumas máscaras aqui, como vocês podem ver. Mas nada de ovo. E aqui, ó. Cenários e fantasias. Deixa eu ver... Ah, isso foi fácil, Nicolas. Só pra me dar trabalho mesmo, né? Esse aqui é qual? PJ Masks? PJ Masks! Vamos ver o que tem dentro aqui desse ovo. Mais um ovo que vem dentro do brinquedo. Nesse caso, PJ Masks, nós temos um copo personalizado. E não é um copo comum. Tá vendo? Ele tem o rostinho do personagem e as patinhas, né? Os pezinhos do boneco dentro do copo, mano. Bem legal. Eu particularmente gostei. Eu vou sair desse vídeo cheio de copo novo na minha casa. Mas e aí, Nicolas? Onde tá o próximo ovo? Eu não soube onde é que os passarinhos lá fora. No viveiro. Tá por ali. Vamos então, né? Procurar mais um ovo. Dessa vez dentro do viveiro. Aqui dentro, pelo menos, não tem nada. Por que você colocou o ovo ali no meio do nada? Se for pra esconder, esconde pelo menos direito, Nicolas. É só pra te dar um trabalhinho, entendeu? Nossa, cara. Pra ficar ali no estúdio. Mano, você é um péssimo escorredor de ovos, tá? Péssimo, péssimo. Vamos abrir então o ovo da Patrulha Canina pra ver o que que vai vir dentro dele. Eu tô muito curioso, mano. Olha só o acabamento. Caraca. Esse aqui vem na embalagem até diferente. Ó. Mano, vou até abrir esse chocolate pra ver de qual é, velho. Sabe o que você tá aparecendo? Vem na embalagem diferente. Caraca, mano. Bonitão o ovo. Aê! Esse brinquedo vem, ó, com um copo plástico descartável pra gente poder beber água. Vamos ver agora o outro brinquedo. O que que veio? Caramba. Vem um cachorrinho e veio com um negócio de ligar aqui em cima. Tá vendo? Olha aqui. Isso é legal. O que que será que isso faz, hein? Liga. Meu Deus. É uma lanterna, mano. É a cabeça do cachorro, como você pode ver. E aqui embaixo é a lanterna. Apaga a luz, Nick. Apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz. Se eu ligo, olha só o que aparece na mesa, Nicholas. É um projetor. É um projetor, mano. Tá conseguindo ver na câmera, bem? Olha isso, mano. Olha que nick na mesa, cara. Que doideira. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha. Posso te falar uma coisa? Ah. Perdeu. Me fala pelo menos onde tá o próximo ovo, vai. Onde que o Batman gosta de ficar? É o do Batman? É. Onde que ele gosta de ficar? Na escuridão. Na caverna. Onde tem uma caverna aqui na Elo? Sei lá, Nicholas. Fala logo, vai. Caverna da Elo se vira. O único lugar da Elo House que me lembra uma caverna é essa parte aqui de baixo que eu nem gosto de ficar indo muito lá. O lugar bem na caverna é carinho antes de encontrar um morcego de verdade aqui mesmo. Morcego? É, sou um ovo, Leonardo. Que susto. Você viu o novo filme do Batman, Nicholas? Vi. Você gostou? Muito. Enfim, tomara que a gente goste do brinquedo igual a gente gostou do filme. É um sinalizador do Batman. Como é que você sabe? Eu li. Parabéns, mano. Você sabe ler? Meu Deus. Meu Deus. Ai, vamos ver. Ó, é realmente um sinalizador, mano. O Nicholas tava certo. Temos aqui um sinalizador. Isso aqui aparenta ser um suporte que a gente coloca bem aqui. E aí? Você coloca o flash do celular aí dentro. Ah, é o flash do celular? É. Então eu ligo o flash aqui assim. É. E coloco aqui assim. É, mas essa sua capinha é muito grande, pai. Então me arranja o seu. Não. Vai logo, Arradição. Não. Anda logo, Nicholas. O cara é chato, mano. O cara é negociando que tem um E na capinha. Ligo o flash e aí eu coloco aqui assim. É. Aí você apaga a luz. Ah, na real é que... Ah, tá. Apaga a luz. Tem que apagar, apagar, apagar. Aí de novo. Bora, mano. Pra testar o brinquedo. Pelo que eu vi, tem um buraquinho aqui atrás que eu coloco o flash do celular, sacou? Exato. Então tá. Ó. Eu coloco aqui. Assim. Caraca, Nick. Oh, man. Caraca, mano. Olha isso. Esse é brabo. Mano. É um pouco parecido com o que a gente acabou de abrir, só que esse, ó, é o chamado do Batman. Tá vendo? Ó aqui. Tá pequenininho. Cuidado que ele vai aparecer, Naldão. Aqui, tá vendo? Caraca, velho. Joga no teto. Joga no teto, tá muito longe. Se eu jogar aqui pra lavar a louca, se pavar, hein, Nick, ó. Vai. Do outro lado que é mais limpa a parede. Aí, ó. Caraca. Rolou? Rolou. Ó. Mano. Mano, que da hora, velho. Esse é da hora. Mano, achei muito legal todos os brinquedos que a gente ganhou. Como vocês podem ver, esse aqui foram todos os brinquedos que nós abrimos em ovos de Páscoa de super-heróis, incluindo essa pulseirinha estilosa. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, que se vocês quiserem muito, eu posso trazer mais vídeos abrindo ovos de Páscoa pra vocês. Mas sem chamar o Nicolas, porque ele é muito gracíssimo. Só vai gravar se o Nicolas tiver. Não, mas você só come o chocolate atrapalha. Só se o Nicolas tiver. É brincadeira. O cara foi embora, pegou dois brinquedos e dois pedaços de chocolate. Enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se inscreve no canal do Nicolas também, tá? Próxima vez eu vou tampar a boca dele à força pra ele não comer os chocolates. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E pá! Tchau. 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 O que é isso?